Não sei por que o meu cabelo gosta tanto da etapa de nutrição do cronograma. Por que será, hein? Me conta aí, qual a etapa do cronograma que o seu cabelo gosta mais, hein? Oi, oi, meu povo! Eu sou Tamires Galeano, você tá no Conta Mais Tamires, e hoje a nossa resenha será de nutrição. Mas não é qualquer nutrição não, tá? É essa linha maravilhosa aqui, ó, da Keune, de nutrição, escolhida por vocês, porque eu coloquei uma enquete lá na comunidade do canal, e foram vocês que escolheram pra eu resenhar essa duplinha aqui, tá bom? Então eu respeito aqui a opinião de vocês, é por isso que eu vim com ela pra gente fazer a resenha. Inclusive hoje também teremos uma trilha sonora especial, colocada pelo meu vizinho, mas eu preciso gravar e espero que não dê problema. Então eu espero que vocês estejam me escutando bem, né? Bom, Keune, gente, Keune dificilmente me decepciona. Na verdade, eu não me lembro de Keune ter me decepcionado nunca. Espero que não me decepcione desta vez e não rache a minha cara, né? Por favor, Keune. E pra quem acompanha o canal aqui, viu que eu retoquei as minhas mechas, tá? Eu só faço minhas mechas duas vezes ao ano. E eu retoquei há pouco tempo, então eu tô naquele processo de recuperação dos meus cabelos. Inclusive, tem todo o vídeo aí onde eu mostro a minha preparação de tratamento pro pré-descoloração e do pós-descoloração. E aí eu já vim no pós-descoloração com uma reconstrução bem power. E agora, o que eu gosto de fazer nessa etapa para recuperar o meu cabelo dos danos causados pelo descolorante é ficar intercalando entre reconstrução e nutrição, tá? Eu vou entrar lá na hidratação, lá mais pra frente. Porém, calma, calma, não fique confuso. Porque eu estou aí produzindo, preparando todo um vídeo pra vocês. Mostrando o meu cronograma capilar do meu pós, da minha pós-descoloração, tá? Pra trazer tudo bem bonitinho pra vocês. Vou fazer ali, ó, bem desenhadinho pra quem quiser aí aplicar na sua vida, tá bom? Então, hoje, teremos uma linha de nutrição. E, provavelmente, na próxima resenha, outra de reconstrução. Então, bora lá lavar esse cabelo. Porque estou louca para ver esse resultado de Keune. Que vou descobrir desse aqui, especificamente, com vocês, tá? Voltei aqui antes, porque eu sei que a resenha é sobre a Vital Nutrition. Mas, como eu mencionei que eu estou nessa fase minha de recuperação dos danos da descoloração, eu estou acrescentando uma etapa a mais nesta resenha de hoje. Que é o pré-pull, tá? Co-wash, pré-pull. Que é, basicamente, você proteger o cabelo antes de lavar com o shampoo. E aí, eu acho que eu deveria vir aqui contar isso pra vocês. Porque eu estou fazendo hoje, inclusive, com um dos meus mais novos queridinhos. Que é a proteína de Cadivel, tá? Eu não vou me aprofundar muito sobre esse produto aqui. Que, já adianta, é maravilhoso. E serve pra muitas coisas. Porque eu tenho um vídeo só sobre ele aqui no canal. Então, depois você vai lá conferir, tá? E o que eu fiz aqui, dessa vez, foi passar nessa parte aqui do meu cabelo, que ficou mais danificado. Essa parte aqui de baixo, onde acaba recebendo mais suor, por causa da academia. A parte de cima do cabelo, que é a parte mais exposta, né? A sol, poeira, tudo mais. E as pontas, que pra nós, loiras, né? Descoloridas, é a parte que acaba recebendo mais danos aí. Porque é dano em cima de dano, né? A gente descolore e depois acaba que essa ponta já foi descolorida e descolore de novo. Então, foi isso, basicamente, que eu fiz. Espero um pouquinho e vou pro chuveiro lavar com o shampoo. Mas, você também pode fazer essa etapa da seguinte forma. Passando antes de ir dormir. Inclusive, é mais eficiente, tá? Só que eu esqueci, então vai ser desse jeito mesmo. Já volto. Cabelos lavados. E vamos papiando e passando aqui logo o condicionador da linha, né? Porque senão eu perco a noção do tempo. Nem falo muito, né? Então, gente, o que eu achei do shampoo de Vital Nutrition? Ele é um shampoozinho perolado, tá? Mas que, quando você começa a passar, ele vira um... Parece um creme. Ele fica cremoso no cabelo, sabe? Vou começar por essa parte aqui, minha, da frente. Ele vai ficando cremoso no cabelo. Pelo menos essa foi a sensação que eu tive na hora que eu fui passando. Ele, na aparência, me lembra até o Blonde Life da Joico. Mas, na hora que eu passei, a textura dele no cabelo me fez lembrar o shampoo da linha de nutrição. Eu acho que é a Nutriplanish, né? De Aveda. Que ele vai meio que enluvando o cabelo como se fosse uma coisa cremosa, hidratante, sabe? E sobre uma coisa aqui que eu queria falar com vocês, sobre a proteína, né? Que eu passei antes. Gente, eu falei que eu não ia falar aqui dela, porque já tem um vídeo dela. Mas eu preciso falar. Porque toda vez que eu uso essa proteína no meu cabelo, eu sinto um negócio, assim... Deixa eu ver se eu consigo explicar pra vocês. Gente, eu vou tirando, vou lavando o cabelo, né? Pra poder passar o shampoo. E depois, até que eu já lavei com o shampoo o cabelo todo, eu sinto que a proteína, ela não saiu do cabelo. Assim, é como se o produto tivesse sido todo retirado do cabelo, mas ele tivesse de uma forma interna no fio, que mudou a textura do fio. O cabelo, mesmo depois que você tira, depois que você lava com o shampoo, ele continua com uma sensação de cabelo desmaiado. É isso que eu sinto dessa proteína de Cadivel. E eu tô altamente viciada nela. Gente, o cheirinho dessa linha... Cheiro de rica. Cheiro de rica mesmo. Ele não tem um... É meio atalcado, mas um cheiro de rica. É um negócio fantástico. Ó, eu tô passando aqui, e ele vai... Você vai sentindo realmente aquele negócio de nutrição, que é um negócio mais com óleo e tal, que vai, ó, penetrando, desmaiando o cabelo. Já vai mudando a textura do cabelo. Eu vou terminar de passar aqui e volto pra mostrar pra vocês, depois do cabelo todo passado, que vocês sabem, muito cabelo, né? Eu tenho que abrir, passar por dentro. A gente vai ficar a vida inteira aqui, né? Aí já vai aproveitando pra deixar seu like e dar ajuda aí, por favor. Terminei de passar. E, gente, é um creme que adere bem à fibra do cabelo. Você sente o creme aderindo, né? O cabelo vai ficando desmaiado. Não fica aquele negócio de creme acumulado no cabelo. Você sente que realmente tá entrando na fibra do teu cabelo. E sinto também bastante óleo, tá? Na composição, assim, na textura, conforme eu vou passando as mãos, eu vou sentindo que ele tem bastante óleo aí nessa pegada de nutrição. Outra coisa que eu vou repetir aqui, eu falo sempre nos meus vídeos, mas é bom sempre falar, porque tem sempre gente nova chegando, é que esses minis aqui, ó, que eu compro pra testar com vocês, eu compro lá numa promoção da Beleza na Web, que é parceira, inclusive, aqui do canal e a gente tem aquele cupom de 10%, que é o Conta Mais 10. Então, eu vou deixar pra vocês aí tanto o link onde o cupom funciona, quanto o cupom pra vocês irem lá aproveitar, tá? E ver se tá com a promoção. Se não tiver, em breve vai tá, porque sempre tá voltando essa promoção lá deles e vale super a pena, porque aí a gente consegue testar todos esses produtos sem gastar o nosso dinheiro suado aí, né? A gente testa e depois a gente decide se investe ou não no tamanho maior. Eu vou aguardar o tempo que ele pede aqui, que é de 1 a 3 minutos. Como é um condicionador que eu estou usando, então eu vou deixar aí uns 5 minutos, porque eu sei que não vai ter problema, ainda mais por ser uma linha de nutrição, tá? O meu cabelo é um cabelo muito seco, então eu vou deixar aí uns 3 minutinhos, lavo e deixo o cabelo secar natural, tá? Que vocês sabem que eu faço isso por aqui, pra gente ver o efeito real no cabelo, sem fazer aí escova, fonte de calor, que isso daí eu deixo pra fazer depois, mas antes eu volto aqui pra mostrar pra vocês o cabelo secando natural, tá? Então, volto já. Voltei, os cabelos secaram naturais e as minhas considerações. Bom, sinto o cabelo extremamente macio, sabe? Muito macio mesmo com essa linha. Porém, porém, todavia, entretanto, achei que Keune deixou a desejar nos frizzes. Olha aqui, tô lotada de frizzes aqui, ó. Ó, olha isso. Hum, sei lá. Eu achei que ficou bem domado, tá vendo? Cabelo bem domado, eu tô muito tempo sem alisar ele, sem fazer uma progressiva. Inclusive, me digam se vocês querem vídeo aí do meu retoque de progressiva depois do louro, que eu vou, eu... Se vocês quiserem, eu gravo pra vocês, a não ser que vocês já estejam de saco cheio de ver isso por aqui, né? E, mas assim, não sei. Ainda não tô satisfeita com essa linha de Keune por enquanto. Porém, vamos lembrar aqui que depois de finalizar, muita coisa muda, né? E já aconteceu bastante disso aqui no canal. Então, agora, eu vou fazer uma escovinha neste cabelo e volto com o cabelo finalizado aí com uma escova, tá? Pra gente ver como é que vai se comportar com uma finalização. Mas, de cara, assim, o que eu posso te dizer é que se você é da galera que não finaliza, não sei, talvez um olhinho pra baixar esses frizzes, mas eu acho que não deveria fazer isso não, Keune. Eu acho que já deveria ter domado meus frizzes aí, ainda mais por ser uma linha com essa pegada de nutrição, né? Mas, volto já com o cabelo finalizado pra gente ver qual nota a gente dá pra essa linha. Só o estande. Voltei com os cabelos finalizados e confesso que dessa vez até me empolguei um pouquinho porque fiz o meu truque aí de princesa da Disney, né? De Cinderela, de dormir e acordar linda, tá? Inclusive, eu tô contando não só essa minha gambiarra, esse meu truquezinho da vida aí, em um vídeo, junto com vários outros dos meus truques preferidos. Vou soltar aqui no canal. Provavelmente vai ser o próximo vídeo daqui, então se inscreve pra você receber a notificação porque tá valendo muito a pena. Aí você vai saber como é que eu durmo e acordo assim, ó, princesa da Disney com esses cabelos lindos dormindo, tá? Mas bora lá falar sobre a resenha de Keune. Gente, minhas observações sobre... O cabelo tá hiper macio, olha, brilhando, ele deixou o louro reluzindo, olha isso. Bem, bem brilhoso o cabelo. Eu tô sentindo aqui ainda aquela maciez que eu falei, aquele macio que o cabelo tava. Porém, sempre tem que ter um porém, né? Eu achei ainda que deixou a desejar nos frizz, porque apesar de eu ter feito uma escovinha aí, que eu sempre... Do jeitinho que eu sempre faço, né? Sem esticar muito pra finalizar, é... O cabelo, ó, continuou arrepiado. E olha que eu coloquei no meu truque. O meu truque é na minha gambiarrazinha de citim, que ajuda a dar uma abaixada nos frizz. Então, realmente, o cabelo ficou estático aí, né? Porque, olha aqui, mesmo assim, eu acordei ainda com frizz. Mesmo eu indo dormir com o meu truque de princesa, que não costuma acontecer. Tá vendo? Ó, os cabelinhos arrepiados. Aqui na frente, que era onde eu tava reclamando, que ficou mais danificado. Tá vendo? Ele já tá bem mais tratado, ó. Desde o primeiro vídeo. Quem viu, sabe como é que tava, né? Tá bem mais tratado. Porém, eu achei que com a reconstrução do Color Motion, ficou bem... Mais arrumadinho, sabe? Ajeitadinho, alinhadinho com esse... Essa nutrição aí da Keune arrepiou. Principalmente esses lados que não estavam 100% arrepiaram. Aqui por cima, ó, ainda ficou cheio, ó, de estática aqui. Ó, olha aqui. Ó, igual cebolinha. Eu não passei óleo, não passei nada, que é pra exatamente ficar da forma real pra vocês verem, tá? Eu só acordei, tirei o meu modelador e vim aqui mostrar pra vocês, pra poder não interferir no resultado final, tá? Então, o que que eu acho? Gostei? Gosto? Amo Keune, gente. Mas essa não foi a minha nutrição preferida. Sinto informar. Porém, ainda estou à caça de uma nutrição que vai desbancar a minha nutrição preferida. Inclusive, eu vou deixar vocês aí com esse vídeo, que essa sim tem o meu coração já faz anos. E se você te desafio aí a me colocar aqui nos comentários uma nutrição que seja melhor que essa pra eu experimentar e dizer se realmente é melhor, que é a nutrição do Dark Oil de Sebastian da Vela, tá? Principalmente com o meu truque secreto, que eu já abri aqui pra vocês, já contei, já não é tão secreto assim, né? Porque todas vocês sabem que eu contei no vídeo aqui. Então, se você ainda não sabe, já aproveita que esse vídeo terminou e vai lá conferir que eu vou deixar aparecendo em algum lugar por aqui a minha nutrição preferida com o meu truque secreto preferido. Vai lá conferir. E não foi dessa vez que ele perdeu o posto de preferido, como vocês podem ver, né? Fazer o quê? E que eu...